A gente vai entrar com o pedido de impeachment, a gente está entrando no Supremo agora pedindo os documentos que sejam entregues para embasar com força o pedido de impeachment. Agora, a crise é tão grave que a saída tem que ser a renúncia, não é nem impedido de impeachment, o impeachment é um processo demorado, a gente vai entrar porque a nossa função como parlamentar é entrar. Ele não tem condições de ficar mais na presidência da República, isso é um consenso. Quando a gente conversa com os senadores da base do governo, eles admitem isso. A grande discussão do país agora é qual a saída. Eu estou convencido que não há saída possível que não seja com antecipação de eleições. Para você ter um presidente forte, com condições de tirar o país da crise. Seja quem for, nós lançamos os nossos candidatos, os outros partidos lançam os outros e o povo decide. Porque tem gente começando a discutir aqui teses que nós não concordamos. Teses, achar um nome aqui para uma eleição indireta, isso não resolve o problema do país. Gente falando uma aposta de Carmelúcia, depois do Temer sair, sairia o Rodrigo Maia e o Nício Aguilar. Isso também não resolve o problema, nós não concordamos. A saída passa pelo povo. Então nós vamos insistir muito nisso, nos discursos, nas articulações, porque está todo mundo conversando com todo mundo. Esse é o momento que as pessoas estão procurando uma saída para a crise. E nós vamos bater nessa tecla, que só tem uma saída que é a saída eleitoral. É fácil construir no acordo aqui, construir uma saída constitucional, uma PEC. São várias propostas. A senadora Lides da Mata está coletando assinaturas agora para antecipar as eleições para outubro. Então, havendo o consenso das forças políticas, que é uma crise muito violenta, pode-se construir um texto de emenda constitucional que garanta uma saída constitucional. Então não é verdadeira essa tese que é impossível haver eleição direta. Música Música Música